Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 54 mil dólares. Bitcoin que está em queda juntamente com os mercados globais que estão despencando depois do payroll. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para o longo e para o curto prazo e quais estão sendo as minhas tomadas de decisão no dia de hoje. Tivemos novas boas compras e eu quero compartilhar com vocês. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, eu sei que nesses momentos de queda muitas pessoas acabam se desesperando, acabam desistindo e é justamente por isso que a gente quer dar uma ajuda aí para você não desistir e aprender de uma vez por todas uma estratégia clara para os seus investimentos. Então a gente está abrindo de novo o nosso formulário aqui com a parceria na Bybit onde você ganha 15 dias dentro de um escritório profissional de trading e investimentos, tá bom? São 15 dias grátis dentro do programa de membros e dentro do live trading com mentoria e todas as dúvidas que você quiser tirar, tá bom? Então aproveita que a gente vai deixar aberto isso por poucos dias. E vou além, a gente vai ter dentro da Bybit um campeonato de trading mundial com mais de 10 milhões de dólares em prêmios, tá? Então vai ser algo bem interessante e você entrando, fazendo o formulário aqui com o nosso link na descrição, você vai conseguir participar desse campeonato com a gente. Depois eu vou explicar com calma, tá? É só em outubro. Mas participe, eu vou deixar o primeiro link na descrição. Em 5 minutinhos você consegue tudo e qualquer dúvida você pode mandar no suporte que eu vou deixar no segundo link. Inclusive você que já criou sua conta, mas não pegou os 15 dias, cara, chama o suporte no segundo link. Beleza? Show de bola, caras. Vamos começar aqui então falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin. E no Bitcoin aqui eu foco com vocês primeiramente no que está acontecendo no dia de hoje. A gente teve o payroll saindo e a gente veio um payroll abaixo do esperado. A expectativa era 160 mil, veio 142. Não veio tão abaixo, mas eu acho que de maneira muito clara isso dita para a gente que o mercado não está tão forte assim. Isso faz as pessoas ficarem um pouco preocupadas com a questão de recessão. Então nesse momento vocês podem até ver que, beleza, o mercado está precificando apenas um corte de 25 Bips, mas de maneira muito clara o medo de recessão ainda está presente no mercado. Então a gente está vendo não só o Bitcoin caindo hoje aí seus 4%, mas também Nasdaq despencando 2,5%, S&P despencando quase 2%, Japão caindo mais de 4%, garas. Até nem o Ibovespa escapou hoje. O Ibovespa está completamente descorrelacionado a esses mercados. Também está despencando, ouro despencando, tudo despencando. E é o que a gente vem falando com vocês. O Bitcoin, infelizmente, ele não está se correlacionando tanto nos dias de alta, mas nos dias de baixa ele está se correlacionando ainda mais em dias de baixa generalizada. Em dias onde a aversão ao risco cresce, ativos de risco todos estão sofrendo e o Bitcoin não está escapando disso. Então a gente está vendo uma queda feia aqui no Bitcoin, mas que, na minha opinião, é uma queda que está dando oportunidades. De compra no Bitcoin, sim, tá bom? Enfim, temos compra no Bitcoin, quando você olha para o longo prazo, abaixo dos 55 mil dólares, é justamente a zona de compra que a gente está falando com vocês há muito tempo. Eu, particularmente, não estou comprando no Bitcoin, porque a gente já comprou muito na última vez que a gente caiu entre os 55 e 49, tá? Mas para você que não fez acumulações lá na queda do começo de agosto, eu acho que você tem uma ótima oportunidade de comprar Bitcoin, barato aqui, pensando no longuíssimo prazo, tá bom? Afinal, no longo prazo, a gente está fazendo uma retração do movimento de alta, chegando aqui entre 0,382 e 0,5 de fibo, num padrão de continuação da alta, tá bom? Então isso aqui é uma bandeira de alta. Eu sei que tem muita gente falando para você que, pô, a gente está numa tendência de baixo, o mundo vai acabar, cara, mas na dúvida, dá o zoom out, cara. A gente não está numa tendência de baixa no longo prazo, a gente está numa tendência de baixa no curto prazo, tá bom? É justamente isso que a gente pode ver aqui no curto prazo. O Bitcoin perdeu aquele fundo importante do 58 que a gente estava falando, também perdeu o fundo do 56 e, nesse momento, está indo buscar um fundo próximo aqui dessa região, próximo dos 49K, tá? Então, no curto prazo, caras, eu sinceramente não vejo grandes oportunidades de trades ou de compras aqui pensando no curto prazo. Eu acho que as compras agora estão focadas no longo prazo, justamente porque no longo prazo é o tempo gráfico que a gente está em tendência de alta. No curto prazo, cara, olhando o diário aqui, o médio prazo, a tendência é de baixa, tá bom? Então, sinceramente, eu estou tentando escapar de trades no curto prazo e estou olhando mais para fazer position trades de long, onde a gente tem suportes muito importantes e stops longos, ao mesmo tempo que a gente também está olhando para fazer boas acumulações, beleza? Então, de maneira muito clara, ao meu ver, sim, é uma oportunidade de compra no longo prazo. Vocês podem, inclusive, ver aqui que dentro do programa de membros, eu fiz compras de STX, Render, DOT, STR, HBAR e LINK, inclusive pegando uma segunda ordem num trade que a gente está em LINK, beleza? Então, na minha opinião, é uma oportunidade no longo prazo, apesar do curto prazo estar feio, apesar do curto prazo estar, sim, apontando para baixo, em especial, para a gente continuar tendo esses mercados despencando aqui, igual está sendo nesse momento, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês são os indicadores de sentimento, tá bom? Repara que a gente já tem mais uma venda significativa aqui, uma venda de 775 milhões de dólares de delta, tá? Inclusive, se eu pegar no diário aqui, a gente pode ver que até vai estar maior essa venda, é uma venda significativa no diário aqui, superior a 1.4 bilhões de dólares, tá bom? Então, é uma venda significativa, sim, e é uma venda que, ao meu ver, dita oportunidade de acumulação, beleza? Só que, infelizmente, no curto prazo, a situação não está muito bonita, afinal, a gente nem teve uma queda tão significativa do Open Intuos, o Open Intuos está meio de lado, até subiu um pouquinho aqui. Ou seja, é momento de correr risco no curto prazo? Não, tá? É momento de correr risco no longo prazo, na minha opinião, tá? Quando a gente pega indicadores como, por exemplo, o CVD, ele está na mínima histórica. E não se esqueça, o CVD, ele não é um indicador de fundo. Ele é um indicador que mostra uma divergência bullish e que mostra para a gente que, assim como quando a gente estava ali nos 25, 24, 38, então, todo mundo falando que o mundo ia acabar, a gente estava numa correção do movimento de alta, com uma maior probabilidade de a gente continuar subindo, tá? Então, esse CVD na mínima histórica aqui, caras, quanto mais cair isso aqui, melhor. Quanto mais cair, a gente está tendo mais acumulação, com preço brigando em regiões parecidas, e a partir daí, quanto mais acumulação, maior será a Boa Ancares. Então, pensa, cada dia de queda, cada dia de acumulação, pensa em três dias muito bons pela frente, tá bom? Então, não deixa esse momento de marasmo, esse momento de quedas muito fortes se desanimar, porque são justamente essas quedas muito fortes que fazem a gente acumular bons ativos a bons preços, fazer bons preços médios, e a partir daí, aproveitar os frutos quando a Bull Run começar, que, sinceramente, eu acredito que a gente está há poucas semanas dela. Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui são as ordens de instituições, tá? Colocando aqui 500, vocês podem ver que tem bastante ordem nessa região dos 53 e tal. Então, nesse momento, eu fico de olho nos 53 para fazer mais compras, tá bom? Então, se a gente vier nesse 53, possivelmente, a gente vai ter muita venda, onde a gente vai ficar de olho para fazer novas compras, talvez um pouco mais das altcoins que a gente já comprou, talvez outras aí. Inclusive, a gente está estudando várias novas altcoins, e eu sempre gosto quando está caindo assim, né? Mas a gente tem que estudar mais rápido para aproveitar as oportunidades, enquanto os preços estão baratos, tá bom? Então, a gente deve ter novos investimentos e gemas em breve chegando no programa de membros. Show de bola? Inclusive, se você é membro, cara, tem live hoje às 5 horas da tarde, tá bom? Para a gente falar um pouco desse movimento de queda generalizado. E também, mapear aí o que mais a gente pode comprar caso o Bitcoin continue caindo. Show de bola? Para finalizar, caras, eu vou deixar no primeiro link na descrição o formulário aqui da Bybit, caras. É super simples, tá bom? Então, se você não tem conta, você vai criar a conta rapidamente, são poucos passos. Se você já tem conta, você pode transferir a conta para a gente para você ganhar 15 dias. Se você correr, você ainda consegue ver a live hoje às 5 horas da tarde. Show de bola, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não desanimem. Eu vou estar hoje no meu Instagram também, daqui a pouquinho, respondendo suas dúvidas lá, beleza? Então, corre aí, mandando a caixinha de perguntas. Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê aí às 5 horas na live de membros. Valeu! Tchau! 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 Tchau!